Olá pessoal, nós estamos aqui no bairro Fátima, no loteamento Minha Terra 2, uma comunidade que existe aqui há cinco anos e nunca teve uma intervenção da Prefeitura de melhorias. Eu estou com o líder aqui, o Pia, que tem nos ajudado muito nessa intervenção, uma comunidade aqui que precisava dessa ajuda da Prefeitura. Confira aí todas as intervenções que nós fizemos aqui no bairro. Uma praça totalmente reformulada com brinquedos revitalizados e novos bancos, construção da quadra de futebol de areia, limpeza das bocas de lobo e das tubulações, construção das novas captações de água e meio-fio, mutirão de limpeza, revitalização da iluminação pública e também a instalação de dois novos postos de luz na praça. Esse trabalho nós estamos fazendo em várias comunidades. É um trabalho que talvez não apareça para a grande população, mas é um trabalho importante porque nós atingimos aquelas pessoas que mais precisam da atenção do poder público. Até então ninguém tinha vindo fazer esse mutirão, ter vindo limpeza, se preocupar mesmo com o povo, preocupar com nós aqui mesmo, eu acho que é a primeira vez. A pracinha, tudo eles renovaram. Aqui no pátio da minha casa aqui fica uma maravilha para as crianças brincar e para a gente sair de noite para caminhar ali. Esse espaço onde as crianças vão utilizar, inclusive à noite, que receberam iluminação, as praças, com mais brinquedos, com bancos, com uma área também de lazer e de preservação ambiental. Vamos nos dar as mãos para preservar canoas.